Fala galera, aqui é o Mike, junto com o Peck em mais um vídeo Fala galera, aqui é o Peck, começando aqui mais um vídeo E hoje galera, vamos gravar um mapa super demais Feito no MacMac10, aquele cara que faz mapas super maneiros Da batalha contra o Witherstorm, né moço? Exatamente galera, como vocês sabem o Witherstorm é o boss É o grande inimigo da série Minecraft Story Mode E no caso, dessa vez você pode batalhar com esse monstro gigantesco Dentro do Minecraft, graças a esse mapa que o Mac10 fez, né moço? Isso mesmo, então sem enrolação, vamos iniciar o mapa Que pra iniciar é só pular dentro da boca aqui galera E quando você derrota, olha o tamanhozão E o jeito que derrota ele é diferente galera A gente tem que fazer uma espada do Witherstorm Nossa, a espada mais forte do Minecraft Por que a gente faz uma espada dessa moço? Então, aqui tá aquele personagem principal do Minecraft Story Mode E pelo chat, ele vai passar instruções pra gente, ó Nós precisamos de alguma forma subir até a cabeça dele E distrair o Witherstorm enquanto ele faz É uma asa pra gente Tá vendo o Witherstorm sugando ele, Peck? Sim, tô vendo Ah caramba, eu tenho que acertar uma flecha na cabeça dele Pra não deixar ele sugar, ele atrapalhar Caraca, que da hora Isso é bem legal Caraca, é uma batalha então bem complicada E também vai vir essas cabeças de Wither seguindo Dando dano e tal, né? Sim, lembrando que o Minecraft 1.9 Então tem todo esse combate aqui meio diferenciado Se eu ficar batendo assim nos mobs, Peck Eu não vou tirar dano dele, sabia? Ah, entendi Pô, e o legal, galera, é que essa batalha com o boss é bem enorme Tem vários tipos de coisas que você pode fazer durante o jogo e tudo mais Várias e várias coisas vão acontecendo Não é uma batalha simples só de bater nos negocinhos E evitar que o cara seja julgado pela luz O cara é o Jesse, né? Que é o principal personagem Enfim, tem um monte de coisa que envolve No final você tem que destruir o Command Block Que tá dentro do Wither É bem legal, né moço? É bem legal Então, primeiramente eu tenho que distrair o Witherstorm Até o carinha ali construir a asa Pra gente voar, subir lá em cima E destruir o Command Block que tá dentro do peito dele Que, Peck, tá puxando ele? Tá puxando ele? Puxa não, irmão, não Puxa não Aqui é a bala Acertei Boa Acertei, devolve ele Ele vem que cai aqui Nossa, ele tá explodindo tudo aqui, Peck Eu vi que ele mandou uma mensagem De pessoa para o fã Que ele tá, tipo, na metade, né? Tá na metade da construção das asas Que é aquela Elyther, né? A asa nova do Minecraft Ah, entendi Então pra jogar só no snapshot Eu acho que as flechas Nem adianta acertar ele, Peck Porque, por exemplo, não vai dar dano, né? Olha, como a gente viu na série, né? Na série não dá dano, filho Então eu vou ter que esperar ele aqui construir Então eu vou defender ele aqui dos inimigos Vamos lá Oh, é igualzinho Ai, caramba Estou tendo batido É o bicho Boa Só foi uma Que é a bala Constrói a asa logo Ai, todo mundo puxando para cima, Peck Caramba Boa, boa, boa Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Aí, pronto Agora se eu apertar shift Eu vou meio que dar aquela voadinha com a asa lá, ó E agora, galera Vai acontecer uma coisa bem legal Vai ter esse negócio aqui Essa pedona Se eu ficar em cima dela, Peck Olha o que vai acontecer, ó Eu vou lá para cima Mas eu tenho que apertar shift Para ativar a asa E olha que da hora Caraca Estou voando lá Nossa Vou baixar aqui Caraca E qual que é o seu objetivo? Meu objetivo agora é coletar os fragmentos do Wither Para fazer a espada do Wither Storm Mas se eu coletar os fragmentos E os fragmentos são esses pedrinhos Estão voando em volta dele Ele faz uma picareza aqui para mim Que eu tenho que pegar Voar e pegar lá no ar o item Então tem que ser bem bala aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, quase Não consegui pegar, galera Então vamos tentar pegar mais uma vez É bem difícil aqui Eu tenho que pegar cinco Vamos lá, então Dei com cinco você vai ter que fazer um item importante, pelo jeito, né? Sim Vamos lá Nossa, quase Peguei Peguei um Peguei um Pegou, pegou, pegou um Beleza Falta mais quatro Só que eu preciso pegar mais outra picareta Porque ela quebrou Então é uma picareta para cada fragmento Peguei outro Ai Nossa, esse bicho que tinha esquecido E o Jesse ainda é sujado, né? Então tem que tomar cuidado Ele está meio que lá E tem que defender ele também Tá, cara Vamos tentar pegar outro fragmento, galera Uras Uras Peguei outro Peraí, cadê? Caiu aqui no chão Meu Deus, pega Pega, 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 Fih Pega, Fih Ai Só estou morrendo Cuidado, cuidado Boa, boa Dois fragmentos Falta três Ainda É um voadinho aqui Para não perder dano Quando ele me ergue Falta três, galera Então vamos lá Tentar mais uma vez Pegar e voar até lá em cima Nossa, isso dá muito dano Essa erguida dele Vamos lá Pega, eu vou nisso aqui Ai, não foi Peguei um Peguei, cadê? Caiu Caiu, caiu, caiu Dá pra ver, caiu Nossa Peraí, caiu aqui do lado É Jesse o nome dele, né? Jesse Ô, galera Ele está esquecendo Esqueci Eu esqueci Ele está chamando de carinha Com o homem que dá a voz Com o homem que dá a luz Esqueci, Fih Mas eu não esqueço que eu sou Ah, caramba Peguei Fudei Será que você consegue pegar no ar? Se você der um arrasando Chegar primeiro que eu bloco Enfim, é difícil Ah, amigo Eu vou conseguir agora Falta mais um, galera Para eu poder fazer a espada Eu acho que é a espada, né? É uma espada Tem uma espada Fih, vamos subir Tentar mais uma vez E vamos lá, Fih Vamos lá Agora vai, mas agora vai Tchum Ai, não foi Tchum Nossa, agora foi muito Às vezes não vai Não faz um sentido, né? É, eu tenho que meio que Bater em cima É meio complicado, galera Vamos tentar mais uma vez Agora vai, Fih Agora vai É nisso aqui, ó Peguei Peguei, Peck Beleza Agora o que você vai ter que fazer, Mike? Você vai ter que tacar Os cinco fragmentos de Wither Que você tem De bloco De obsidian, vamos dizer assim No chão E depois tacar a espada Assim você vai conseguir Uma espada muito mais forte Então vamos lá Jogar essa aqui Joga os cinco fragmentos Eita O que aconteceu? Pá Eita Aí fez Demorou um pouco Mas fez, galera Essa espada aqui Deixa eu ver se ela é forte Nossa Ó, bom trabalho Eu vou confinar um pouco TNT Minecartes Para destruir os Ritual Storms Olha aqui É, então Agora, Mike A gente tem um lançador De canhão de TNT O que vai acontecer, moço? Vou te explicar A gente vai lançar uma TNT Que vai bater no Wither Storm E vai, tipo Desligar o sistema de segurança Que ele tem O force field dele O escudo dele Com isso Você vai ter 15 segundos Para entrar dentro do Wither Storm E quebrar o Command Block E manter ele vivo Ah, isso aqui é fácil Aqui tem um botão Que eu posso apertar Vamos apertar E tentar voar lá em cima Ô, Mari Cartino Bateu, galera Vamos lá A gente tem que acertar Dentro do Command Block Aqui, Peck Tá controlando ele Cadê? Cadê? Será que eu consigo ver? Aqui, Peck Nossa, quase Nossa Quase que eu morri de queda Caramba, é difícil, hein? É difícil, Mike Acho que já passou os 15 segundos, né? Passou os 15 segundos Vou ter que ativar de novo Será que tem outro minecart Isso aqui? Caramba, não tem, Peck E agora? Eu vou matar esses bichos aqui Até aparecer outro O que eu não meia agora? Vai mais? Ô, Jesse Foi mais? Foi mais, Jesse Não viu que a gente ia embora, não? Ele já fez Peck, agora é a hora da verdade Adeus Ai, tá o trem batendo, Peck O minecart surou nele Agora vai, Peck Vai, Mike Agora vai Ali Nossa, velho É difícil acertar Porque não dá pra saber onde que tá Direito Você viu? Porque é meio que uma mutueira de trem Fiquei muito triste com você, hein? Ah, Peck Perdoa Agora eu vou Agora eu vou Ai Ai, Peck Ai, Peck, eu tô morrendo Pode não Não pode morrer não Ai, boa, boa, boa Caramba Peck, onde você acha que eu devo ir? Deixa eu acertar ele Moço, eu não sei Só uma coisa que eu não sei descobrir Vou tentar Qualquer dia eu descobri Vou tentar em qualquer maneira Explodiu Vamos lá, galera Vai, Mike Vai, Mike Eu acho que é aqui embaixo, ó E aqui do lado dessa cabeça Ah Ah não Ah não, Peck Ah não, Peck Ah não, ah não Aí já já Você tá vendo que é difícil Você tá vendo que é difícil, Peck Mas aí que tá Um dia eu vou conseguir Um dia eu vou conseguir Bora, vai Bora, vai Eu tenho um plano, galera Eu não tô acertando Porque eu tô indo muito rápido Eu vou tentar ir mais devagar agora Mais pra um lado, do jeito, né? Ah, você viu? Acertei Acertou, boa Eu destruí, galera Caramba, fi Nossa Olha os pedaços dele Por todo o chão Caramba, galera Que da hora Conseguimos matar o Witherstorm Que legal Então, galera Se você quiser jogar esse mapa O link vai estar na descrição Pra você jogar Foi feito pelo MaxMax10 Passa no canal dele também Que tem vários mapas legais também Enfim, galera Se você gostou desse vídeo Deixe seu bala no like Se inscreva no canal E até mais Falou Tchau Tchau